Carlão mestre a Santos Brasil está retomando é engraçado que Carlão a gente está conectado aqui, mentalmente conectado a Santos Brasil está retornando na faixa dos 6, você vê um bom ponto de entrada? não, mas eu já estou de olho nela na faixa dos 5 já, é engraçado você ter falado porque semana passada durante o processo da minha cabeça explodir eu estava olhando a precificação e eu vi ali uma redução e o dólar mais alto deve prejudicar a parte dela de importação, que é a parte que tem margem maior isso daí geralmente se vê expresso 90 dias os contratos geralmente são de 90 dias até a realização do contrato então aquilo ali deve se ver afetando a operação nesse próximo trimestre para o próximo trimestre, aquilo ali deve dar uma zedada leve na operação, o que deve causar aquele geral olhar de patinho feio para o ativo e aí a gente pode ver ela batendo do 5 para baixo sem a operação ter sofrido grandes danos eu vou começar a abrir posição ali também vai ser mais uma diversificada para o ativo para o portfólio do canal é outra operação que eu comecei a olhar mais de perto dado justamente a operação muito bem posicionada é uma operação que a gente já teve em carteira deu uma uma grana considerável não lembro agora o percentual setembro do ano passado se não me engano setembro do ano retrasado alguma coisa assim para vocês verem a minha noção de tempo está ótima mas a gente já teve em carteira na faixa dos 5 deve começar a voltar para o portfólio então é bem possível que assim que sair o resultado a gente tenha uma análise do resultado aqui no no canal então sim estou de olho na faixa dos 5 reais oc東 tudo